meu deus olha isso aqui olha isso aqui ó ele vai fazer meu gogó carinhos trouxe o que para mim de nova york não lembrei nem que você existia não adianta você pode rodar o mundo mais a cara de pobre vai com você é isso que eu não gosto gente eu tava vendo essa galera que faz lá na outra rede social né a rede social dos vídeos eu tava vendo essa galera muita gente mesmo eu fiquei besta tá indo pras beburgues pelo Brasil e fazendo esses vídeos aqui olha que interessante assistam e não é a melhor mesa meia de véio a melhor deixa chulé é deixar nada você é de véio mesmo sabe essas grandona delícia gostosinha não fica suando ei assiste não é publicidade não tem um monte de vídeo assim bombando a nossa rede social com milhões de a hamburgueria do carlinhos maia em fortaleza nós fomos na aldeota conhecer a nova hamburgueria da cidade a db burgers fica na dom luiz pertinho do shopping aldeota o ambiente é muito agradável e eu chamei meus amigos para curtirem esse momento comigo eu comecei logo com o burger vulcão que vem com um montão de batata cravada nele quase que não caiu tudo no meu bocão mas eu devorei e comeria outro a riana do maracanau foi de doguinho porque ela é simples e prática ela amou já o lucas que veio lá do piscinão de ramos para fortalecite entrou na linha fit magrinho meu deus pediu a dica do chefe que vem com salada ao invés de pão pelo jeito estava uma delícia e esse molho é de dar água na boca já o juan comeu o carlinhos maia o combo dele custa 35,98 os molhos da db burger são maravilhosos a combinação perfeita que faz toda a diferença a experiência foi muito boa e pretendemos voltar quer mais dicas de fortaleza? siga o explore comigo aqui é massa sabe por que? massa obrigado viu carinha você foi muito massa tem muitos assim muitos eu vou ficar postando pra você de vez em quando vira até uma propaganda vira até uma publicidade gratuita no youtube tem um monte também tô amando e a maioria dos comentários super positivos não o sanduíche mesmo da Ney não existe não tem quem coma até no twitter que o povo descolheba tudo o povo fala bem não tem quem come e dica que não presta é maravilhoso o doguinho então eu vou tomar mais a frente agora são muitas lojas cresceu demais gente cresceu demais são muitas lojas também os franqueados fiquem tranquilos que agora eu vou botar vou botar pra torar entendeu? mas tá um sucesso viu pode comer meu hamburro que é assim gente preste atenção o Ítalo que é meu amigo surfista que eu amo demais me chamou pra ir dar banho em rinoceronte na África eu não disse a vocês só que isso não é resenha não imagina aí o que foi que eu fiz mandei pro Pedro Scooby que eu conheci inclusive um cara sensacional energia muito boa energia boa mesmo é aquilo mesmo que eu conheci e aí a gente tá bolando aqui acho que vai rolar uma viagem se rolar eu aviso a vocês então imagine que aventura não vai ser ei eu tô amando esse cara eu tô pagando agora pra ver todos todos muitos exceção de lascar exceção de lascar que massa velho que massa que massa vão fazendo vão mandando pra que contratar a marca se meus seguidores se meu povo vai lá e faz um negócio desse hein e tá viralizando muito viu e a maioria dos comentários o povo dizendo eu fui amei eu fui amei foi um dos melhores sanduíches amei amei massa hambúrguer do Carlinhos Maia chegou em balneário será que vale a pena? a gente foi conhecer a Debbie Burger a hamburguerinha do Carlinhos que tava lá inclusive no cardápio tem opções smash e burger a Bru pediu burger BBK que tinha bacon e uma cebola caramelizada maravilhosa eu escolhi o burger vulcão porque é dois em um já vem com fritas em cima economia que fala eu curti a ideia do vulcão e também gostei do ponto certinho do burger pra fechar dividimos um doguinho a opção mais em conta do cardápio e olha a Bru que não gosta de salsicha adorou coisa rara então fica a dica quando for no burger do Carlinhos prove o doguinho